Veterano pra você aí, homem! Estafina no meu teito, a tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno, e eu sou menor do que penso O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes Demora mais do que quero, mas alço a perna sem medo Insire o cavalo manso, mas boto o laço nos tento Se a força falta no braço, na coragem me sustenta Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim no mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim no mais Nas manhãs de primavera, quando vou para rodeio Sou um menino de alma leve, voando sobre os peleiros Cavalo do meu podreiro, mete a cabeça no freio Em símilo no parafeito, mas não arco e nem maneio Se desistir o peleiro, cai no vão, onde me aceito A água quente e erva buena, para matear em silêncio Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim no mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim no mais Esse fogão de minha quente, remou as coisas que penso Refaço o que tenho feito, para ver o que mereço Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro Vão me encontrar, venta aberta, de coração estreleiro Vou encarregados de sonhos, que habitam o meu peito E que irão morar comigo, no meu novo paradeiro Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim no mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim no mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega, assim no mais Sou bagual que não se entrega, assim no mais Obrigadão